Bom, boa tarde a todos. Nós vamos dar início à defesa de tese de mestrado do aluno Gabriel Pinho Camacho, Ruído multiplicativo num buraco negro euclidiano. E, Gabriel, você tem 50 minutos para expor a sua tese para a banca, que é constituída da professora Maria Emília, da Fluminense, Tobias Miklitz, do CBPF, eu, professor Nunes Weiter, e professor Carlos Zarro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Gabriel, então você tem 50 minutos para expor a tese para os professores. Obrigado. Perfeito. Obrigado, professor. Deixa eu compartilhar a tela. Tudo bem. Primeiramente, boa tarde aos membros da banca, boa tarde à Beth, boa tarde a todos que estão acompanhando a sua transmissão pelo YouTube. Eu estou aqui hoje para apresentar a minha dissertação de mestrado, e o tema é Ruído multiplicativo num buraco negro euclidiano. Perfeito. Vamos iniciar aqui com um roteiro do que vai ser apresentado nessa dissertação. Primeiro, uma introdução, onde eu vou falar brevemente dos conceitos fundamentais que vão ser expostos posteriormente. As sessões 2 e 3 são sessões intermediárias, onde eu vou apresentar os elementos fundamentais para a solução do problema, que é proposto no capítulo número 4, que é o que leva o nome do tema da dissertação, Ruído num buraco negro, de chivarte e deuclidiano. Na sessão 5, conclusões e resultados. Na sessão 6, agradecimentos. Então, vamos iniciar pela introdução, que é o primeiro. Então, na introdução, tem quatro tópicos que eu gostaria de enfatizar antes de começar nos capítulos intermediários. O primeiro deles é a gravitação semiclássica, com o qual intuito ela nasce. e como ela é implementada. Então, no início do século passado, no início, a meados do século passado, houve um grande intento para unificar os conceitos de relatividade restrita e de mecânica quântica, que culminou no nascimento da teoria quântica de Campos. E, posteriormente a isso, um intento para unificar essa proposta, essa teoria, a conceitos de gravitação. Ou seja, conceitos de realidade geral, que já tinham sido desenvolvidas por Einstein em 1915. Mas, até hoje, não existe uma teoria quântica para a gravidade, que seja completamente aceita. Então, o que a gente vai utilizar aqui é a chamada gravitação semiclássica, onde os campos são quantizados, assim como em teoria quântica de Campos, no espaço-tempo de Lorentz, só que em outros espaços, a princípio também em outros espaços-tempo, só que em espaços-tempo clássicos, ou seja, sem quantização do espaço-tempo. As soluções das equações de Einstein. Então, os campos são definidos sobre esses espaços-tempo e depois são quantizados. E o resultado mais importante, mais relevante, que surge com essa proposta é o de que um buraco negro esfericamente simétrico, ou seja, sem rotação e sem carga, ele emite radiação como um corpo negro de temperatura igual a 1 sobre 8 pm. Tudo isso em unidades naturais, ou seja, todas as constantes fundamentais da natureza iguais a 1. Nesse trabalho, tudo vai ser, a não ser que eu diga o contrário, tudo vai ser exposto em unidades naturais. Depois, desordem e gravitação semiclássica. Por que utilizar um conceito que foi desenvolvido em mecânica estatística, para resolver problemas de matéria condensada, em gravitação semiclássica, nesse contexto? Isso é porque a essência da abordagem de desordem está em você adotar flutuações que são essencialmente diferentes das flutuações que estavam sendo adotadas anteriormente. Então, aqui, o princípio é exatamente o mesmo. inserindo uma variável desordenada na nossa teoria de gravitação semiclássica, é possível que a gente consiga sintetizar efeitos de flutuações que, a princípio, têm natureza, pelo menos do ponto de vista efetivo, diferentes das flutuações que estão sendo consideradas na teoria de gravitação semiclássica. E não poderia deixar de falar do método da função zeta distribucional, que é uma das partes mais importantes desse trabalho. É um método novo que surge justamente para lidar com a parte de problemas de sistemas desordenados aqui nesse trabalho, nesse contexto de gravitação semiclássica. E nos três primeiros itens eu já falei de coisas que estão relacionadas ao que eu vou falar nesse trabalho. e agora no quarto item eu vou dizer exatamente, ou pelo menos com um pouco mais de precisão, qual é o objetivo desse trabalho, o objetivo final desse trabalho, que é o cálculo de uma quantidade extremamente importante em teoria quântica de campos chamado de atividade do vácuo, que é a média do quadrado do campo. E essa média vai ser calculada dentro de algumas condições físicas específicas que vão ser definidas durante o trabalho. com a implementação da variável desordenada e na seção euclidiana do espaço-tempo de Tivarte. Então, é essa quantidade que a gente quer calcular, esse é o ponto final desse trabalho. Então, vamos à segunda parte, posteriormente agora a introdução. Métodos euclidianos em teoria quântica de campos e relatividade geral. Então, mais uma vez, um índice aqui para organizar, depois que a gente vai falar dentro desse capítulo intermediário. Então, vamos começar com o teoria quântica de campos, teorista e estatística de campos. Então, a primeira parte é falar de PQC, a temperatura finita. Como é que eu passo de uma teoria quântica de campos numa variável, numa variedade lorenciana, ou seja, aqui eu escrevi PQC, aqui representa teoria quântica de campos, na sigla. Então, eu já começo dizendo que a quantidade fundamental definida numa PQC lorenciana, onde lorenciana, eu quero dizer que a métrica não é positivo definida, não necessariamente a métrica de Lorentz, mas é uma métrica não positiva definida, é o chamado funcional gerador, que eu vou definir com mais precisão numa dessas seções seguintes ainda desse capítulo. Então, é o funcional gerador Z de J, onde FI, aqui, é um campo, ou seja, essa integral aqui é uma chamada integral funcional, perdão, essa integral aqui é uma chamada integral funcional, que integra sobre todas as configurações possíveis de campo, onde o campo depende das coordenadas do espaço-tempo. Então, todas as configurações possíveis de campo são computadas nessa integral, onde o integrando é exponencial de I vezes a ação, a ação de FI e J, que é uma fonte fictícia que também vai ser definida posteriormente. A partir dessa quantidade aqui, interior quantifica de campo lorenciano, a gente pode definir, que depende aqui das variáveis espaciais e do tempo, da variável temporal. Então, utilizando uma transformação de variáveis desse tipo, chamada de rotação de Vick, e também impondo que essa nova coordenada temporal imaginária tenha, seja uma variável periódica de período beta, chamada de condição KMS, essa quantidade Z de J vai para uma quantidade Z barra de J, que no futuro eu vou chamar só de Z de J, porque eu vou fazer tudo no euclidiano, então não vai fazer sentido ficar usando barra toda hora, mas esse daqui é o funcional euclidiano, gerador das funções de correlação e os campos agora, eles dependem das variáveis espaciais e da variável temporal imaginária com a condição de periodicidade e essa quantidade que é a ação vai para a ação euclidiana, que é esse S barra aqui e ao invés do I aqui, agora eu tenho um sinal de menos e não tenho que uma exponencial imaginária eu tenho uma exponencial decrescente, exponencial negativa. E dessa forma é possível descrever uma teoria quântica de campos a temperatura finita T definido comum sobre beta, fazendo a rotação de Vick e impondo a condição de periodicidade. São essas duas necessidades que a gente tem para poder descrever uma teoria quântica de campos a temperatura finita partindo de uma TQC lorenciana. Então já que a gente vai fazer uma teoria quântica de campos definida sobre a seção euclidiana de um espaço-tempo, que é o objetivo do trabalho, que é olhar as propriedades térmicas da atividade do vácuo, a gente precisa primeiro falar ou precisa pelo menos em algum momento analisar os aspectos clássicos do espaço-tempo na qual os campos são definidos. Então, a solução de Vart que é a que satisfaz as condições que eu mencionei no início, na introdução, a solução antivarte das equações de Einstein corresponde a essa métrica que está definida aqui, que vale para R maior do que 2m. E assim como foi proposto no slide anterior, a gente pode fazer uma rotação de Vick e também, como é sempre possível em relatividade geral, posso fazer uma mudança de coordenadas. Aqui, um x de R para mudar a coordenada R para a coordenada x. E assim, a gente tem a métrica positivo definida, que eu vou chamar de métrica seção euclidiana do espaço-tempo de Vart de Vart, mas para que essa métrica corresponda à seção euclidiana do espaço-tempo de Vart, eu não posso ter singularidade no ponto R igual a 2m, porque isso é uma característica dessa métrica. Ela não tem uma singularidade real no ponto R igual a 2m. Ela tem uma singularidade coordenada, mas ela não tem uma singularidade real. Então, para que essa métrica não tenha uma singularidade real em R igual a 2m, para que ela tenha apenas, no máximo, uma singularidade de coordenadas nesse ponto, eu preciso impor uma condição de periodicidade em tal, em que tal tenha periodicidade igual a 8pn. Então, já tem uma periodicidade induzida aqui para tal, que tem uma justificativa física. Então, tal precisa ter periodicidade igual a 8pn para que eu descreva a seção euclidiana desse espaço. Então, essa métrica com a condição de que tal tem periodicidade igual a 8pn é a seção euclidiana do espaço-tempo de Vart. A gente pode ir um pouco além ainda e analisar a solução de Vart próximo ao chamado horizonte de eventos. É que aqui, para R próximo, é R, R igual a 2m, nas proximidades de R igual a 2m e com a aproximação da coordenada θ muito menor do que 1. E assim, a gente consegue encontrar uma outra métrica fazendo essa mudança de coordenadas e usando a aproximação proposta aqui em cima e essa outra mudança de coordenadas, essas três, também são possíveis, como diz a relatividade geral, o princípio da equivalência. e eu tenho um elemento de linha nas proximidades do horizonte de eventos que tem essa forma. Perdão. E tem essa forma aqui. Bom, essas coordenadas são chamadas de coordenadas de Rindler e esse elemento de linha aqui ele é plano assim como o Minkowski ele é plano só que diferentemente de Minkowski ele só essas coordenadas só cobrem um quadrante do espaço que está com a letra R aqui que é comumente chamado também de Rindler-Wright mas aqui eu vou chamar só de espaço de Rindler. Então ele corresponde a esse quadrante aqui R do espaço de Minkowski não ele é uma parte do espaço de Minkowski né Bom assim como a gente fez para a gente pode definir aqui a gente pode fazer uma rotação de Vick no espaço tempo de de Rindler nas coordenadas de Rindler e obter a seção eclidiana do espaço de Rindler. Como ele é plano eu posso fazer essa transformação diretamente a partir das coordenadas de Minkowski que são T igual a Rho seno de Tau e Z igual a Rho cosseno de Tau onde aqui eu usei a mesma letra que pode causar alguma confusão por isso eu usei a setinha né então agora Tau passa para uma variável imaginária e Tau e assim eu estou implementando a rotação de Vick e aqui a condição de periodicidade já é explícita né porque são são funções né as coordenadas são funções de período de espi das coordenadas euclidianas do espaço de Minkowski então de acordo com esse gráfico o espaço de a seção euclidiana do espaço de Rindler cobre todo o espaço euclidiano exceto a origem que é uma informação também relevante então tendo falado sobre os aspectos clássicos do espaço tempo que a gente vai trabalhar a gente volta a teoria quântica de campos né vai para a teoria quântica de campos interagente para o campo escalar que a gente vai utilizar nesse trabalho então para uma ação euclidiana S de phi é definida dessa forma né como a integral da densidade lagrangiana e a densidade lagrangiana é definida dessa forma com um termo quadrático mais um termo de potencial né tudo isso com raiz de g aqui para que fique co variante né a gente pode definir o funcional gerador que a gente comentou lá no início a gente pode definir de forma mais precisa agora como menos exponencial da ação mais um termo de acoplamento linear entre essa fonte fictícia e o campo phi né esse z aqui é chamado de funcional gerador das funções de correlação ele é chamado de funcional gerador das funções de correlação ou de todas as funções de correlação porque a partir das derivadas dele a gente pode encontrar chamadas funções de correlação que são médias de produtos dos campos de combinações dos campos então a partir de derivadas dessa quantidade a gente pode encontrar as funções de correlação da nossa teoria né da nossa teoria de campos e a gente ainda pode definir um subconjunto dessas funções de correlação né que a gente chama aqui de GEC funções de correlação conexas são geradas a partir de um outro funcional gerador que é definido como logaritmo do funcional gerador das funções de correlação então esse aqui é o funcional gerador das funções de correlação são extremamente importantes para a gente estar fazendo aqui justamente porque a atividade do vácuo é uma função de correlação de dois pontos em pontos coincidentes né bom como em teoria de campos existem muitos problemas o primeiro deles que eu vou abordar aqui é que esse Z de J não é exatamente solúvel não tem uma solução exata para a maioria dos problemas em especial tem uma solução exata para o termo quadrático né sem o termo de interação sem o termo potencial então se o termo potencial tiver alguma constante de intensidade que seja muito menor do que um a gente pode fazer uma aproximação chamada de aproximação gaussiana onde o funcional gerador é aproximadamente esse Z de J que é o funcional gerador sem o termo potencial que é chamado de aproximação gaussiana ele pode ser reescrito depois de uma integral funcional gaussiana é dessa forma com um termo aqui que não depende das fontes um termo que depende das fontes dessa quantidade aqui que é uma função de Green né uma função de Green que satisfaz a essa relação né que é a relação fundamental que define uma função de Green então existe ainda uma outra aproximação que a gente pode fazer chamada de aproximação de campo médio que vai ser importante aqui pra gente discutir alguns aspectos de teoria quântica de campo como a quebra espontânea de simetria então nesse método aproximativo basicamente o que a gente tem que ter é a forma do funcional gerador na frente da ação euclidiana a gente tem que ter uma constante positiva né que eu sentei aqui como a menos um e em ordem zero a gente pode escrever na verdade a gente pode escrever a qualquer ordem uma equação chamada de equação de Dyson Schwinger que é uma equação diferencial funcional que relaciona os dois lados dessa equação e que em ordem zero e na ausência de fontes a gente tem a seguinte equação diferencial né que é chamada de equação de campo médio dentro dessas condições né pra primeira pra ordem zero em A seja a menor ordem possível em A e na ausência de fonte né botando a fonte externa a fonte fictícia J igual a zero a gente tem chamada equação de campo médio que é uma equação de extremização da ação só que na ação como função desse FIC que eu chamei de FICLÁSICO né eu usei a nomenclatura FICLÁSICO que é o valor médio do campo no estado fundamental né a gente ainda não definiu o que é o estado fundamental mas no estado fundamental que é a derivada do funcional gerador das funções que elas são conexas relação a J com J igual a zero que também é chamado de parâmetro de ordem em teoria estatística de campos eu vou usar essa nomenclatura em alguns outros momentos da apresentação então a próxima parte bastante importante né quebra espontânea de simetria então pra falar de quebra espontânea de simetria a gente precisa falar de um estado fundamental ou estado de vácuo de matéria quântica de campo a gente precisa ter pra poder definir matéria quântica de campo um estado de vácuo onde a partir dele a gente vai analisar as flutuações onde em torno dele a gente vai analisar as flutuações e essas flutuações são o que vão ter significado físico né o que a gente vai interpretar fisicamente e pra um potencial ver dessa forma né encontrar esse estado fundamental né a gente vai definir o estado fundamental como o valor de fisê né que tá definido aqui que é o valor médio do campo que satisfaça a equação de campo médio ou seja uma equação de minimização de extremização da ação e como a gente precisa de um estado fundamental a gente precisa que ele seja um mínimo global né não só eu quero extremizar a ação pra essa variável como eu quero que seja um mínimo global e levando usando a condição de que esse valor médio né esse parâmetro de ordem seja uniforme essa condição de extremização da ação é equivalente a encontrar os mínimos globais pra esse potencial que é o de fio que é diferente desse v de fio que é a ação sem o termo de derivada já que eu tô usando esse fio aqui como eu tô dizendo que eu tô impondo que esse fio aqui é uniforme então utilizando procurando os mínimos globais desse potencial né a primeira coisa que eu vou fazer é impor que m2 e rho sejam maiores do que zero e lambda a princípio pode obter qualquer valor e dentro dessas condições eu tenho três formatos possíveis pra esse potencial odiante eu tenho um formato onde o parâmetro de ordem a única solução é ele igual a zero que é o único mínimo e é um mínimo global tem uma outra que tá aqui tem uma outra um outro formato que tá aqui no pontilhado em laranja que é existem outras soluções que satisfazem a equação de extremização mas não são mínimos globais o mínimo global ainda é zero e aqui o caso em verde onde eu tenho outros dois mínimos globais diferentes do zero tem outros dois mínimos globais e esses mínimos globais não são zero então qual a importância dos mínimos globais não serem zero no contexto de quebra espontânea de simetria que eu ainda nem defini uma simetria dita espontâneamente quebrada se ela é uma simetria da ação mas não é uma simetria de outras quantidades físicas então não é uma simetria de outras quantidades físicas e aqui especialmente que eu vou usar para fazer essa análise é o parâmetro de ordem então a ação para esse potencial ela tem simetria de paridade eu posso mudar φ por menos φ que a ação continua sendo a mesma mas para valores de parâmetros de ordem que são diferentes de zero eu não tenho simetria no parâmetro de ordem se eu mudar aqui φ por menos φ nessa expressão fazendo esse valor médio nesses pontos eu não tenho essa simetria se eu mudar φ por menos φ eu vou desse valor para esse valor então eu não tenho mais essa simetria eu tenho um valor diferente então para o caso em verde eu tenho uma simetria espontâneamente quebrada dentro dessa definição que eu acabei de colocar e a gente pode calcular quais são os valores de φ que satisfazem a esses mínimos como no slide seguinte esse φ mais menos com esse mais menos aqui também que são lado esquerdo lado direito daquele potencial em verde e como eu já havia imposto m2 maior do que zero e ρ maior do que zero e para que a gente tenha o caso em verde e não o caso em laranja o λ não só tem que ser menor do que zero como ele tem que ser menor do que essa quantidade que é uma combinação entre m e ρ e assim a gente pode expandir o nosso campo em torno de um novo valor de campo uma nova configuração de campo porque como eu disse que esse φ aqui é uma ele é o valor médio mas ele é uma configuração uniforme o campo e o valor médio do campo se o campo é uniforme são a mesma quantidade tem o mesmo valor então eu posso expandir os meus campos não mais em torno do zero mas em torno dessa quantidade aqui dessa forma para esse novo campo o valor médio do campo no novo estado fundamental passa a ser zero bom a próxima parte do que e a última que a gente tem que falar sobre o teorio quântico de campos antes de falar da parte coordenada de função de Schwinger térmica na verdade função de Schwinger e a gente VARTE então primeiro a função de Schwinger é uma espécie de função de correlação e que é a função de correlação que a gente quer calcular nesse trabalho então a gente quer calcular a função de Schwinger e função de Schwinger térmica porque a gente quer analisar as propriedades térmicas da atividade do vácuo então a atividade do vácuo nada mais nada menos do que uma função de Schwinger térmica e para isso a gente precisa calcular os modos normais do operador de campo que vai ficar explícito quando eu falar aqui na próxima na próxima linha mas enfim a gente pode definir os modos normais do operador de campo como conjunto completo de funções que ou seja que geram a partir de combinações lineares geram funções e que essas funções obedeçam a equação de campo que é menos a passada seno mais m2 definido sobre o espaço-tempo de Schwarz e se os modos tem esse formato específico é possível definir na função de Schwinger a temperatura finita t igual a 1 sobre beta dessa forma que é especialmente dependente dos modos então por isso é importante que a gente consiga calcular os modos do campo que é o que a gente vai fazer na próxima sessão no próximo slide então a gente quer calcular os modos de Wart porque assim a gente consegue calcular a função de Schwinger na temperatura finita então para fazer isso a gente utiliza uma separação de variáveis e a gente tem três equações que definem cada um dos termos dessa separação de variáveis mas infelizmente para esse potencial que está descrito aqui embaixo esse R NLM não tem solução analítica ele não tem essa solução essa equação essa terceira equação não tem solução analítica para R de R então isso é um grande problema porque a gente precisa de formas fechadas para conseguir calcular sem ter que usar métodos numéricos a gente precisa de formas fechadas para poder calcular os modos e depois calcular a função de Schwinger mas nem tudo está perdido porque como eu já havia adiantado existe uma aproximação para o espaço de vasto de próxima horizonte de eventos e nessa aproximação para aquela métrica métrica de Hingler na seção clidiana da métrica de Hingler essas equações possuem solução analítica essas são as três equações que definem os modos depois da separação de variáveis que definem os modos para o precisão clidiana do espaço de Hingler e as duas primeiras tem soluções simples uma exponencial decrescente outra exponencial imaginária e a terceira não é tão simples mas tem solução analítica esse K de ômega aqui que é uma função especial chamada de função de McDonald e esse Mi aqui é raiz de K2 mais M2 onde K é um dos índices da equação de uma das equações anteriores para encontrar os modos e assim a gente pode definir os modos do campo no espaço na seção clidiana do espaço de Hingler e dessa forma a gente consegue definir a função de Schwingler a temperatura finita a partir dos modos dessa forma então o que tinha para falar sem desordem está concluído e agora a gente precisa falar já que a gente vai introduzir o conceito de desordem a gente precisa falar de sistemas ordenados e o método da função zeta distribucional então tem esses dois tópicos aqui que eu vou comentar o primeiro de sistemas desordenados tópico bastante breve onde eu vou comentar de forma bastante direta principalmente o que é e quais são as consequências de se calcular a média quencha e como calcular a média quencha que é uma uma espécie de média bastante importante e que a gente vai utilizar aqui como calcular ela vai vai ficar para a parte de meta função zeta distribucional então sobre sistemas desordenados eu usei até aqui média quencha porque seria bastante abuso dizer que eu estou falando amplamente de sistemas desordenados mas o que a gente quer fazer como falei na introdução são modelar as flutuações externas a partir de uma variável ou seja as flutuações de natureza diferente das flutuações originais das flutuações originais da teoria quântica de campos a partir de uma variável desordenada delta m2 ou seja essa variável ela não é uma variável determinística é uma variável que é definida por uma distribuição de probabilidades p de delta m2 e a gente quer calcular o funcional gerador das funções que elas são conexas num regime chamado quenched ou seja agora a gente tem no nosso conjunto de variáveis uma variável desordenada delta m2 e a gente quer calcular agora o funcional gerador dentro dessas condições utilizando essa variável também não só as que foram definidas previamente bom um regime chamado quenched que é bastante que introduz uma uma simplicidade muito grande aos cálculos ele depende de que as flutuações inerentes a delta m2 essa variável essa variável desordenada elas tem uma escala de tempo muito maior do que a escala de tempo das flutuações das outras dos outros graus de liberdade do do da teoria quantica de campos que a gente está analisando então se o se o tempo nessa escala de tempo é muito maior eu posso definir um funcional gerador e depois um funcional gerador das funções de correlação conexas para cada uma das configurações de delta m2 porque o eu posso tomar essa quantidade como constante já que ela flutua de forma muito mais lenta do que os outros os outros parâmetros do meu do meu sistema e assim a quantidade de interesse físico é a média dentre todas as configurações possíveis porque a a escala de medida ainda é muito maior do que a escala de flutuações de delta m2 então o que a gente quer com interesse físico é calcular a média dessa quantidade w de j e delta m2 e essa média utilizando a distribuição de probabilidades pode ser calculada dessa forma essa chamada de média quencha do nosso funcional gerador de j e delta m2 bom a presença do logaritmo aqui nessa integral introduz uma grande dificuldade no cálculo desse dessa dessa quantidade e pra isso a gente vai utilizar o chamado método da função de delta distribucional que é o método novo mas que também tem assim como outros métodos tem a é ela tem a proposta de encontrar uma representação de potências de z pro logaritmo de z o que não é nada simples na verdade encontrar uma representação de potência pro logaritmo de z pra isso a gente vai definir uma função uma função especial chamada de função zeta distribucional que é inspirada na função zeta de rima mas aqui eu tenho o z de eta e j aqui onde eta eu estou sintetizando com uma variável de desordem aqui eu tenho z de eta e j então uma função zeta distribucional e dessa forma a gente pode calcular o e de w j e eta a média quente de w j e eta que eu vou usar a notação de w de j sem colchete com parênteses como menos a derivada dessa quantidade com s indo a zero a partir dos números perdão a partir dos números positivos e assim como a função zeta de rima a gente pode fazer uma relação a gente pode encontrar uma relação entre a função zeta distribucional e a conhecida função especial função gama e a gente pode escrever fi de s j dessa forma aqui que ainda não é a forma final do que a gente quer encontrar com o método e para chegar nessa forma final a gente faz a gente divide essa integral de zero infinito em duas partes uma parte integral que vai de zero até uma constante positiva a e uma parte que vai de a até infinito então fi 1 e fi 2 e portanto w de j pode ser calculado como derivada de um na derivada do outro como foi feito anteriormente para os dois eu só separei em dois termos da soma e efetuando essas duas esses dois cálculos w de j foi essa forma essa forma final aqui w de j que é o funcional gerador médio na desordem das funções de correlação conexas pode ser escrito dessa forma onde aqui o logaritmo de a e gama são irrelevantes porque as quantidades físicas que eu quero calcular são derivadas funcionais de z de j então as constantes vão embora e eu tenho aqui um r de a o a ainda aparece aqui isso a princípio é um problema mas o r de a ele é assintoticamente zero no limite onde a vai ao infinito eu não posso colocar esse limite no início aqui porque aí eu teria um problema eu teria uma integral de infinito até infinito e uma integral de a de zero até infinito não seria solução nenhuma do problema mas a ideia do método é de utilizar valores cada vez maiores de a para que essa quantidade de r e de a e j seja cada vez menor ou seja cada vez menos elevante e eu posso incorporar esse a elevado a k na medida funcional de cada um do z elevado a k porque ele está aqui também elevado a k assim como z elevado a k então eu posso dentro de cada um dos termos da série eu posso eu posso implementar a constante a dentro da medida funcional do do z então o que a gente vai usar aqui na prática é que esse a vai sumir e esse r também e o que a gente vai usar vai ser só esse pedaço aqui e o e de z elevado a k de acordo com essa justificativa sobre os capítulos intermediários os capítulos intermediários já estão completos e agora a gente chega na parte mais importante do trabalho que é onde a gente propõe onde eu proponho um problema e apresento a solução já adiantei no início que a ideia era calcular a chamada atividade do vácuo e as condições que a gente vai calcular essa atividade do vácuo são as condições para que a lagrangiana a densidade lagrangiana seja definida dessa forma de uma variável ordenada acoplada ao termo quadrático do campo e tendo um termo quártico e um termo cêxtuplo onde todas as constantes de acoplamento m2 lambda e rho sejam positivas todas elas são positivas e g e delta são o determinante da métrica e o operador lapaciano definidos na métrica de hindler euclidiana a gente vai fazer os cálculos na métrica de hindler euclidiana a gente não consegue encontrar a gente não consegue encontrar soluções não existem soluções analíticas para os modos em chivarte que a gente vai fazer para a hindler euclidiana que é uma aproximação de chivarte e a variável delta m2 de x ela tem essa distribuição de probabilidades onde fizeram uma constante de normalização e aqui sigma é a largura da distribuição gaussiana de probabilidades que a gente está usando para a variável delta m2 e aqui a correlação entre delta m2 de x e de y então dentro dessas condições a gente quer calcular a atividade do vácuo então para fazer isso a gente sabe que a gente precisa calcular o e de z elevado a k que ou seja a média quente de z elevado a k e para isso o primeiro passo um dos passos fundamentais é efetuar a média na desordem que é um passo que é possível fazer nem todos os passos são possíveis de fazer mas é um passo que é possível fazer então para isso primeiro a gente define dessa forma usando a distribuição de probabilidade quem é a média de z elevado a k e pega o funcional z elevado a k tem essa forma para os campos e fazendo isso a média quente de z elevado a k eu posso dividir o z elevado a k em uma parte que não depende da variável desordenada delta m2 e de uma parte que depende da variável desordenada delta m2 que não depende do lado de fora da integral como uma quantitativa e essa parte aqui eu chamei de r onde a é o integrando e que pode ser solucionada dessa forma onde n é uma constante de normalização vezes s exponencial nessa constante de normalização pode ser incorporada também nas perdão estou um pouco alérgico hoje que também pode ser incorporada na medida funcional nessa constante de normalização e agora a gente não tem mais depois de ser efetuado a integral funcional na variável desordenada a gente não tem mais ela aqui no nosso na nossa média quenched né ela não aparece mais explicitamente e toda a informação da desordem que estava implementada aqui no delta m2 né no delta m2 ela agora está implementada nesse termo de acoplamento aqui de j que tem o sigma né então o sigma que é a largura da distribuição gaussiana de probabilidades é onde está incorporada toda a informação sobre a desordem aqui na média de z elevado a k e agora a gente volta a aproximação de campo médio né só que agora na presença do rio multiplicativo a gente volta aquela discussão de aproximação de campo médio e sobre quebra espontânea de simetria né sobre tipo espontâneamente quebrado então pra isso inicialmente a gente vai fazer duas escolhas sobre os campos a primeira é que todos os campos todos os campos de índice i e j sejam iguais todos eles sejam iguais pra cada um dos valores de k né pra cada um dos valores aqui que eu usei como l né pra cada um dos termos da soma eles sejam iguais ou seja aqui os fi i i aqui b i j fi j todos eles são iguais essa é a primeira é a primeira condição que eu vou impor e a segunda é que eu tenho um valor finito a princípio eu tenho um valor finito o número finito de termos da série do funcional gerador das funções com relação conexas a primeira condição é importante porque a partir dela eu posso assim como quando eu falei de quebra espontânea de simetria lá atrás sem desordem eu posso definir um potencial para cada um dos z elevado a k eu posso definir um potencial efetivo dessa forma onde eu ainda tenho todos os parâmetros de acoplamento que eu defini inicialmente sendo positivos m2 rho e lambda mas agora eu tenho um parâmetro efetivo de acoplamento com termo quártico que pode não ser positivo pode ser negativo e pode ser negativo suficiente para que eu tenha pode ser negativo suficiente para que eu tenha uma situação de simetria espontaneamente quebrada e é por isso que a gente usou m2 e rho maior do que zero rho maior do que zero também é importante por outros motivos mas é por isso que a gente analisou justamente lambda menor do que zero porque a desordem induz um parâmetro de acoplamento efetivo lambda efetivo onde ele sim pode ser menor do que zero mesmo que eu defino lambda da original sendo maior do que zero dessa forma a gente pode fazer de novo a análise que é despontânea de simetria ou seja o lambda efetivo tem que ser menor do que essa combinação de valores aqui eu só substituí o lambda anteriormente comentado por lambda efetivo e como o lambda depende de k do índice k das somas como está explicitado aqui quanto maior for o valor de k menor é o lambda e depois que ele for negativo mais negativo é o lambda então a partir de um determinado valor de k chamado de k crítico a partir de um determinado valor de k eu tenho eu estou na na situação de simetria espontaneamente quebrada ou seja pode definir o funcional gerador de funções com relação conexas como duas somas diferentes uma soma onde os primeiros termos estão na fase sem simetria espontaneamente quebrada ou seja parâmetro de ordem no estado fundamental igual a zero e aqui o parâmetro de ordem no estado fundamental diferente de zero é uma situação de simetria espontaneamente quebrada e a gente ainda pode fazer uma análise um pouco mais detalhada sobre esse kc um pouco mais interessante que é analisando os valores da desordem se a desordem for suficientemente grande essa quantidade aqui é a parte inteira acabei esquecendo de comentar esse símbolo aqui é de parte inteira porque k tem que ser um número inteiro porque ele é o índice de uma soma se isso daqui for menor do que 1 se essa quantidade for menor do que 1 se esse sigma for suficientemente grande se a desordem for suficientemente intensa para que essa quantidade seja menor do que 1 então todos os termos dessa série todos os termos aí o kc é zero então todos os termos dessa série estão na fase de simetria espontaneamente quebrada para desordens valores de desordem suficientemente altos e agora vai ficar claro porque a gente utilizou esse índice n aqui para cortar para truncar a série em um determinado determinado valor que é o seguinte para valores muito muito baixos de sigma ou seja para valores muito pequenos de desordem se eu diminuo a desordem para um determinado valor crítico mínimo o kc esse k crítico ele pode ser maior do que n só que eu trunquei a série em n então eu não tenho um k crítico eu tenho todo mundo ao invés de somar de k igual a 1 até k crítico como k crítico é maior do que n nessa condição que eu comentei eu vou somar de 1 até n com todo mundo na fase sem simetria espontaneamente quebrada na fase completamente simétrica ou seja com parâmetro de ordem no estado fundamental igual a zero ou seja eu tenho uma restauração de simetria se eu imponho essas condições para o campo eu tenho uma restauração de simetria para valores suficientemente baixos da intensidade da desordem então isso é importante comentar e vamos ao que a parte final agora que é o que a gente quer calcular que é a atividade do vácuo dentro de todas as condições que a gente já comentou que é a derivada funcional segunda do funcional gerador das funções com relação conexa porque isso daqui é uma relação conexa em pontos coincidentes de dois pontos em pontos coincidentes bom para cá menor do que para cá maior do que Kc ou seja para índices de série que estão para termos da série que estão na situação de simetria espontaneamente quebrada eu posso definir aqui eu usei uma outra letra geralmente não é bom mas enfim eu fiz uma situação eu tenho um parâmetro de ordem aqui que é diferente de zero assim como a gente tinha feito antes tem um parâmetro de ordem que eu usei agora a notação fiz zero diferente de zero que pode ser calculado dessa forma assim como a gente fez antes só que ao invés de lambda eu tenho lambda efetivo e isso é extremamente importante o fato de não ter lambda efetivo é extremamente importante por quê? porque lambda efetivo depende do índice K então depois de Kc depois do K crítico a partir a partir do primeiro termo que está com simetria espontaneamente quebrada eu tenho um valor de parâmetros de ordem no estado fundamental um valor que sintetiza o vácuo diferente de zero e para cada um dos termos da série ele é diferente porque ele depende de K aqui o lambda efetivo depende de K depende de K como está em um dos slides anteriores depende de K bom foi legal ter escrito isso aqui e a gente pode como eu disse também na parte de quebra de contas de simetria a gente pode expandir o nosso campo em torno do estado fundamental do novo estado fundamental e utilizando a aproximação gaussiana a gente tem esse potencial efetivo ou seja desprezando ordens acima da ordem quadrática e essa primeira parte aqui é irrelevante porque é uma constante para o potencial efetivo como a gente está sempre querendo derivados e irrelevante só que agora o termo de acoplamento com o termo quadrático do campo ele não é mais a massa original ele é uma massa efetiva então é nessa massa efetiva aqui que está sintetizado a informação da desordem porque ele está sintetizado no lambda efetivo então a gente pode escrever o nosso o nosso é a gente pode escrever a nossa atividade do vácuo como dois termos de série assim como a gente fez com o funcional gerador um com com a função de correlação em pontos coincidentes a função de Schwinger em pontos coincidentes com a massa M original e outra série com a massa efetiva né que é essa daqui assim como quase tudo em interior quantica de campos essas duas quantidades divergem mas esse problema pode ser resolvido a partir de um procedimento de renormalização que eu não vou entrar em detalhes aqui está referência do artigo do Linney de 1995 dessa forma e tem como resultado essa integral aqui onde cai aquela função do McDonald's e aqui MI é se M for 1 é a massa original e se M desculpa se I for 1 é a massa original e se I for 2 é a massa efetiva né é assim a gente pode perdão a gente chega a cada um dos índices para esse G né bom isso aqui não diverge mas não possui solução analítica para N diferente de 0 bom então existe solução analítica para N igual a 0 né não é o que exatamente que está escrito aqui mas a gente pode fazer então o cálculo para N igual a 0 e repare que também é uma outra informação importante se M igual a 0 a massa efetiva né induzida pelo edifício também igual a 0 então os dois termos da série por atividade do vácuo são idênticos e a gente pode calcular a partir dessa integral né que obtém esse resultado né e com valores de N muito grande né com N indo para infinito essa essa soma aqui é simples né e tem como resultado essa esse somatório aqui é simples e tem como resultado essa expressão é simples do ponto de vista de que não não necessita nenhum nenhum ferramental matemático muito complexo para ser para ser feito né e tem isso tem esse resultado como resposta ou seja aqui a gente chega no nosso ponto final do trabalho né que eu tinha dito no início né eu digo início para poder chegar no final então no final a atividade do vácuo dentro de todas as condições que foram que foram propostas tem esse formato e o mais relevante o mais importante desse formato da atividade do vácuo é que para qualquer intensidade da desordem a atividade do vácuo nesse caso é negativa e numa abordagem sem desordem né numa numa abordagem sem desordem essa quantidade aqui é positiva então a atividade do vácuo muda o sinal do desculpa a desordem muda o sinal da atividade do vácuo a qualquer intensidade do do ruído né ruído ou desordem estou usando essas duas palavras para para a mesma coisa então vamos às conclusões e perspectivas perdão primeiro a presença do ruído modifica a estrutura do estado fundamental né que foi a discussão que foi feita anteriormente para todos os parâmetros positivos né que eu estou fazendo uma volta no tempo bem rápida para poder mostrar esse gráfico né para todos os parâmetros de acoplamento positivos eu tenho essa situação em azul então essa é a situação sem desordem né porque eu defini todo mundo como positivo quando é no problema só que com desordem eu tenho um lambda efetivo que pode levar a esse estado verde aqui então modifica a estrutura do estado fundamental um estado fundamental sem desordem um com desordem tem uma estrutura diferente né cadê agora de novo a conclusão a conclusão bom a presença do ruído é uma possível interpretação para a discussão que eu fiz onde eu fiz aqui né sobre o estado fundamental né de cada um dos termos dessa série de cada um dos parâmetros de ordem tem um valor diferente uma possível interpretação é de que é de que esse formalismo introduza né a ideia de domínios né e que seria essa ideia de domínios dentro desse dessa perspectiva aqui seria é interpretar cada um dos termos da série que tem parâmetros de ordem associados diferentes né aqui o parâmetro de ordem para a transição de fase é um para cá igual a para cá igual a 5 é um para cá igual a 6 é outro igual a 7 é outro desde que seja maior do que Kc né então para cada um dos termos da série eu tenho é um parâmetro de ordem diferente então a ideia da criação de domínios seriam regiões do espaço governadas por parâmetros de ordem diferentes tem diferentes comportamentos entre transição de fase essa é uma possível interpretação para essa para esse resultado que a gente obteve e a outra informação a outra conclusão bastante importante é que a presença do ruído modifica o sinal da atividade do vácuo para qualquer intensidade modifica o sinal da atividade do vácuo para qualquer intensidade que é um resultado bastante importante porque a atividade do vácuo está presente em diversos efeitos físicos em teoria estatística de campos em teoria quântica de campos em variedades lorencianas enfim então modificar o sinal da intensidade do vácuo é muito importante para qualquer desordem é um resultado bastante relevante respectivas futuras calcular o tensão energia momento renormalizado na presença do ruído multiplicativo o tensão energia momento renormalizado uma quantidade extremamente importante em gravitação semiclássica em espaços curvos então calcular essa quantidade na presença do ruído multiplicativo utilizando esse método da função retadistribucional é uma possível continuação para esse trabalho e agora os agradecimentos sempre bom agradecer depois de tanto trabalho depois de tanto trabalho primeiro eu gostaria de agradecer o meu orientador professor Names Weiter por toda a paciência por toda a confiança no meu trabalho agradecer a toda a equipe um agradecimento especial ao Carlos ao professor Carlos Arro sem o qual esse trabalho não teria existido não teria sido possível uma grande ajuda técnica e pessoal na confecção desse trabalho agradecer o CBPF e a CAPES pela oportunidade de uma excelente educação e pela bolsa de pesquisa foi extremamente importante também para que eu pudesse me dedicar às atividades de pesquisa a minha família e amigos que técnico e emocionalmente deram apoio incondicional ao doutor Leandro e à doutora Ana Carolina que também sem eles não teria sido possível e a mim mesmo por nunca em hipótese alguma desistir muito obrigado e fora Bolsonaro bom está finalizada a minha apresentação bom muito obrigado Gabriel agora dando seguimento a sua defesa de tese eu vou pedir que os professores da banca comecem a arguição como é praxe eu vou começar com a professora mais distante que no caso é a professora Maria Emília da Universidade Federal Fluminense então peço a palavra para a professora Maria Emília e vamos continuando bom eu não sei vocês estão me ouvindo sim bom primeiro gostaria de agradecer o convite do professor Nami Fuxweiter do Gabriel também né o candidato eu gosto muito dos trabalhos do Nami eu gostaria de relembrar né que Nami foi meu coerentador administrado há muitos anos atrás então eu conheço a forma dele trabalhar e sei que ele sempre tira o aluno da zona de conforto né porque a sua tese é uma tese muito densa é para uma tese de mestrado né é como como você mesmo mencionou aqui na na conclusão né ela envolve muitos assuntos né ela envolve relatividade geral teoria quântica de campos aproximação semiclássica é enfim envolve envolve muitas coisas e você teve que estudar muito eu imagino que você realmente é não pôde desistir ao longo do caminho teve vontade de desistir mas é não não desistiu e tá de parabéns Emília só um minuto só um minuto tiro descompartilha a tela para ficar Gabriela como assim como assim tirar a tela a tela ele ainda está compartilhando só descompartilhar a tela que aí você aparece maior ah obrigado obrigado maravilha melhorou não fui eu não nem sei como não foi só descompartilhei a tela que estava ainda lá ah tá tá é bom é vou começar com algumas considerações né eu acho que assim gostei muito da sua dedicatória né eu acho que no momento delicado que nós estamos vivendo foi muito bonito da sua parte né dedicatória de pessoas né durante essa pandemia e tudo mais é alguns eu tenho algumas observações sobre o texto mas eu não vou me prender a isso porque são muito pequenas e não vale a pena ficar página 1 página 2 tá eu posso passar isso depois escanear e passar isso depois você ver com o seu orientador tá certo então eu vou passar assim para algumas considerações né na página bom página 6 na verdade foi até uma questão de assim formulada de forma aí assim é uma questão de só de colocar aí um português melhor bom na página 8 logo no primeiro parágrafo você fala da condição de periodicidade né imposta sobre a coordenada temporal imaginária né como você faz a rotação de Vick né e ela é válida para campos bosônicos ela só é válida para campos bosônicos quer dizer a rotação de Vick na verdade independe ela é da métrica né mas essa aqui na página 8 ah sim isso ela é válida para campos ela é válida somente para campos bosônicos porque na verdade a rotação de Vick ela independe de qualquer campo que você esteja colocando ela você está transformando a métrica lorenciana em euclidiana né então não tem nada a ver com a matéria né ali o caso o que tem é que eu acabei clicando aqui numa desculpa eu estou com um problema técnico aqui no computador deixa eu tentar consertar eu abri uma eu abri aqui a página e agora o zoom sumiu desculpas eu não estou conseguindo mais eu estou não mas você aparece aqui para a gente eu apareço tá eu estou conseguindo ver eu estou conseguindo aparecer então vamos tem um zoom tá super ok é porque é algo acho que foi algum problema no computador aqui eu estou tentando dar um escape que virou tela completa aqui o que não era para ser virado mas é você tem razão isso aqui vale para não vale só para campos bosônicos a modificação aparece se você faz essa mesma essa rotação né é transformação na métrica né se você tenta calcular essa média para produtos de campos aí tem aí tem uma diferença entre se você está fazendo campos bosônicos ou ou fermionicos se você tiver produtos de campos né ou seja se tiver fazendo tentando calcular funções com relação por exemplo aí tem uma diferença no mas se eu estou calculando um campo unicamente você tem completa razão não tem o que está escrito aqui tem a condição de periodicidade vale também normal que eu saiba né para campo seriônico não mas aí não se você tem se você está com uma versão euclidiana da teoria se você tem férmios ou bósons a temperatura finita você vai impor periodicidade ou anti periodicidades tanto que para férmios ou bósons né agora a rotação de Vick é uma outra coisa você está fazendo uma teoria euclidiana você está transformando operadores hiperbólicos e operadores elíticos e a vantagem é que você agora a inversa é a única definida e você está trabalhando em uma métrica euclidiana só isso não não eu não sei se essa frase ficou ficou ruim ficou ruim com certeza não está boa tá entendi essa frase aqui né tá bom na página 8 tá sim aí aqui na página 9 é uma questão boba mas assim quando você fala aqui no parágrafo antes da subseção 2.2.2 né tem portanto singularidade em R igual a 2M ou X igual a 0 removida se tal é uma coordenada periódica de período 8PM né aí no caso significa que você removeu os horizontes de evento o horizonte de evento né você removeu não só a singularidade eu não entendo o horizonte de evento é igual a 2M é o horizonte de evento né aí agora a tua métrica ela vai valer é porque antes a tua métrica nas coordenadas Schwarzschild ela valia de R o intervalo era R maior do que 2M né sim você tem duas singularidades né uma que é física que é R igual a 0 que é aquela né onde está o buraco negro mesmo né e o R igual a 2M nas coordenadas Schwarzschild né é onde se encontra o horizonte de evento né ele na verdade não é uma singularidade porque o o escalar de crédito né no não diverte né mas no caso você remove então no caso você ainda tem o horizonte de evento aí sim tem continua com o horizonte de evento mesmo que a que eu tenha é escrito um espaço e eu tenha construído um espaço onde eu não tenho uma singularidade real de coordenadas no ponto R igual a 2M na verdade acho que é removida ficou um pouco isso ruim assim essa expressão na verdade a singularidade real é removida né mas não necessariamente nesse sistema de coordenadas eu eu tenho a validade em R igual a 2M só que para esse sistema eu posso encontrar um outro sistema de coordenadas onde o ponto R igual a 2M não seja uma singularidade que você possa trabalhar né incluir esse ponto né analiticamente né aqui eu acho que como você depois vai fazer uma uma analogia com a seção euclidiana da solução de Hintler eu acho que seria valeria a pena que você dissesse também que a temperatura é igual a 1 sobre 8PM né porque isso realmente deixa claro que essa essa sua extensão euclidiana essa sua seção euclidiana da solução Schwarzschild é análoga a seção euclidiana da solução de Hintler depois as suas transformações coordenadas e tal onde na verdade a temperatura também é essa né então não sei se eu entendi direito é isso aqui no caso né a sua temperatura é em Schwarzschild ela é 1 sobre beta né que na verdade então é 1 sobre 8PM né sim que é a mesma lá no Hintler né isso isso não sei se valeria a pena você pontuar isso aqui na apresentação porque na não não aqui onde você escreveu você escreveu que tal é uma coordenada periódica período de pirêmio mas você não falou da temperatura ah ainda em Schwarzschild né eu tô eu tô anotando Gabriel pra facilitar depois não mas não sei vale a pena colocar pra você obrigado Carlos eu acho que vale a pena sim porque aí dá 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 exata né que são análogos né assim que você pode fazer quer dizer você pode realmente a outra coisa eu tenho certeza que foi uma nessa parte mas só posso só um negocinho mas em 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 como você tem as curvas x1 menos x0 ao quadrado igual a constante que são curvas com aceleração própria constante cada uma dessas linhas de universo eu tenho uma determinada temperatura né para se eu pego um detector e boto ele andando ali naquela linha de universo tá certo e eu preparo o campo no vácuo de minkósio quando eu vou para a versão euclidiana eu tenho círculos né então naturalmente eu tenho uma uma o tal passa a ser uma uma coisa periódica então aquele artigo do Christensen Duff é isso é que olha o que tem uma temperatura em Himmler naturalmente não não então é porque na parte 11 tá aqui né quando você justamente faz essas transformações né e tal você no finalzinho da página 11 fala que recuperando as unidades originais da mudança de escala feita em 2.27 é igual a T igual a 1 sobre 8 PL eu acho que valeria apenas dizer que é a mesma temperatura do setor euclidiano da métrica de Schwarzschild não sim eu acho que fica mais consistente assim porque tendo falado antes depois tendo feito a aproximação e tendo obtido o mesmo resultado é dá mais consistência a a a a a ainda que na página 9 eu acho que foi um errinho de tipografia porque na integral tem que aparecer um um meio ali né raiz de 1 menos 2m sobre a linha né e senão não dá esse resultado aí é aonde na na tese na tese na tese na questão a desculpa 2.22 2.22 na segunda linha sim sim tá faltando um raiz aí né na segunda linha é raiz de 1 menos 2m sobre r' né é eu acho que é posso ter não é é porque senão não dá esse eu eu fiz a integral é porque senão fica 1 menos 2m sobre r integrado em r é tranquilo de fazer é mas até de cabeça é vai dar r vai dar r e um logaritmo né é entendeu não tem essa raiz aqui tá certo os famosos eu e não é tipografia isso aí eu sei que não então na página 11 aí eu já mencionei né quer dizer é só por uma questão assim de consistência como na figura 1 você ainda não definiu que sigma é que xi é igual a r aí ali tinha que ser xi constante né e não ro né mas assim na figura 1 tá até porque você diz aqui ó ilustramos a linha do mundo de um observador com xi constante né e na figura tem um ro ali e aí como eu falei de repente aqui no na última no último parágrafo não sei se o nome concorda né que é a mesma temperatura do seu feuclidiano da métrica do seu artigo não sei se você concorda bom aí tô colocando aqui tá eu ia fazer uma pergunta sobre esse acoplamento que você falou aqui você falou acoplamento linear né que é a fonte fictícia na página 13 a fonte fictícia né se acopla linearmente eu ia perguntar se você tá trabalhando com acoplamento mínimo e tal mas eu acho que eu não vou eu vou deixar isso não não o acoplamento fala Gabriel não eu coloquei o acoplamento linear é o que é o padrão é o padrão em teoria quântica de campos eu acho que existe existem outras espécies de acoplamento que estudam efeitos um pouco menos usuais mas a forma como que é definida nos livros textos são com esse acoplamento j fi para que com as derivadas você obtenha as funções de correlação aí eu quis explicitar que era o acoplamento linear já que existem outras maneiras de acoplar o j com o fi é não mas você poderia fazer também o formalismo de operadores compostos que aí você tem duas fontes a fonte linear e a fonte quadrática Conrad, Jacive e Templeton que fazem outra coisa mas isso daí é realmente o que ele falou estándar mesmo de você botar uma fonte e um campo para acoplado para quando você sair fazendo derivadas funcionais você obter as funções de correlação de N pontos as funções de Schinger da sua teoria euclidiana na página 16 como você falou de quebra de pontos de simetria a primeira coisa que me veio à cabeça obviamente de efeitos topológicos e você no final você mencionou os domínios na verdade porque como essa essa simetria aí é de paridade você falou das regiões de domínio vocês não cogitaram fazer soluções de defeitos alguma coisa assim porque foge um pouco também aqui do que está na tese foge um pouco mas vocês cogitam procurar soluções de defeitos topológicos bom até as últimas até as últimas reuniões era uma uma ideia até as últimas reuniões que eu participei antes de focar exclusivamente na tese é uma ideia informação ainda a ideia sobre a formação de domínios então eu não tenho não sei assim sobre quais são as perspectivas futuras para essa análise essa pergunta era mais para o Nani na verdade eu acabei de ouvir que a gravação foi encerrada o que foi não isso é coisa do 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 Zoom eu acho continua o live no YouTube então provavelmente deve estar lá eu não sei a gente não pensou não mas realmente pode ser pode ser investigado na verdade porque na verdade esse potencial F2, F4, F6 é aquele potencial clássico que te dá uma transição de segunda ordem quando você mexe no tempo voltou quando você mexe no termo quadrático e quando você mexe no termo quártico pode dar uma transição de primeira ordem então você tem transição de segunda e primeira ordem e tem aquele efeito tem o fenômeno tricrítico quando você tem a transição de primeira e de segunda ordem na verdade essa transição de primeira ordem é formação de bolhas né tá certo então eu tô vendo Emília eu tô vendo também tá tudo ok perdão acho que foi minha internet desculpa acho que foi minha internet desculpa interrupção então na verdade é o que a gente só mostrou que quando você introduz nós a gente chamou de desordem mas desordem para o Tobias é uma coisa assim muito é estático né e noise desordem ruído né na verdade você tem uma teoria euclidiana e o que você tá fazendo é querendo calcular o gerador funcional das funções de bem conexas e aí essa zeta disrupcional permite fazer isso e o que tá acontecendo é que você tá tendo uma contribuição que faz trocar o sinal do FI4 então você teria a formação de estruturas pelo menos matematicamente ali né agora sim Tobias cadê o Tobias aqui aqui sim mas o que tem que ser feito é na verdade fazer uma simulação e mostrar os domínios aparecendo né tá certo seria maneiro pois é mas sim tá caindo aqui desculpa isso também foi eu achei interessante essa interpretação dos domínios porque você também poderia pensar em procurar soluções inumogênicas né então aí é mas é não é interessante sim não porque na verdade é o seguinte tem um artigo do Hawking Hawking eu não me lembro eu acho que é só ele que ele fala o seguinte imagina que você tem um campo escalar que tá na fase ordenada né tá certo certo e aí você começa o buraco negro começa a evaporar ele começa a evaporar e aí a temperatura começa a aumentar e aí você faz o sistema passar da fase ordenada pra fase desordenada porque a temperatura tá subindo do environment então a evaporação do buraco negro vai te levar o sistema pra uma fase desordenada o que nós estamos mostrando é que a coisa não acaba aí a coisa pode continuar porque se você agora tem flutuações dessa massa térmica do termo quadrático que é você vai poder trocar o sinal do FI4 e aí vai ter uma transição de primeira ordem então a gente tá indo além do que o Hawking fez essa é a ideia o que o Hawking fez já era conhecido isso é linde não é não é do é na verdade é sim com certeza essa coisa toda de mudar passar da fase desordenada pra ordenada em modelos cosmológicos é linde companhia limitada é Gucci todo mundo eu gostaria só aproveitando e perguntar quando se fala em defeitos topológicos a Emília pensou em coisas tipo formar mesmo paredes igual aquela ideia original Vilenk essas coisas como uma solução gravitacional e que poderia alterar a métrica não sei eu fiquei curiosa só é bom aqui é como como essa aqui no caso não cabe por exemplo colocar um campo de gage mas você você pode também no caso do do parede de domínio não precisa né mas eu pensei sim em quebra de pontuação de simetria em gravitação nesse espaço e aí sim soluções de procurar soluções de defeitos né por exemplo o mais simples que seria a corda cósmica você teria aí na verdade um um defeito cônico né você teria uma na que o pessoal de matéria quando eu estava falando de desclinação né é pois é e seria interessante é ligado a isso também né porque é seguindo aqui um pouco vocês tem vocês citaram o Linê né que foi meu orientador de doutorado e a gente estudou teu artigo até é não sei Vila e no caso é essa é essa introdução do parâmetro de desordem né que você tem então um voltando aqui né a tese é imagino que aí eu vou citar a equação quarenta e cinco do slide que na verdade é a equação quatro ponto trinta e cinco na página trinta e sete né que eu acho que é o resultado mais importante que vocês chegaram né na verdade é que a introdução né do ruído é a equação é a equação quatro quatro trinta e cinco da página trinta e sete é a atividade do vácuo renormalizada que exatamente converte rapidinho no caso né a introdução do ruído fez com que você tivesse essa eu acho que esse é o resultado mais importante de vocês né eu acho assim claro que né mas assim esse é o mais chamativo né e aí como voltando também a conclusão quando você quando o Gabriel falou aqui da aproximação semiclássica né calcular os valores do termino no vácuo na verdade você está tendo o efeito casimir né que você gosta muito e vocês pensaram vocês estão pensando nisso aí é calcular o termini é exatamente isso é exatamente é no vácuo é pois é porque você já tem aqui um F2 renormalizado né no vácuo né já um pedaço pois é já é um meio caminho andado aí né entendeu e aí no caso você tem um termini renormalizado né no vácuo não nulo né um termini normalizado não nulo no vácuo e dá o efeito casimir né é você poderia achar quantidades globais né assim diretamente né tá certo porque da energia livre do funcional gerador das funções de green conexas você tira as quantidades termodinâmicas né então você poderia já pensar o efeito casimir da forma global né você tem uma energia renormalizada assim daria para calcular essas coisas sim dá para fazer entropia também né é sim tudo exatamente temperatura entropia né sim lá o trabalho do rock mesmo que ele pega uma teoria gaussiana faz a zeta então seria uma seria uma desculpa seria uma extensão natural natural desse trabalho de vocês né sim claro tá é bom eu uma coisa que eu queria saber esse fio ao quadrado renormalizado negativo tem qual o significado físico dele boa pergunta saiu isso né quando isso saiu a primeira vez eu fiquei desesperado aí o nome olhou para mim e disse cara lembra das placas das placas fooling aí ele rabiscou no quadro a cara do sim quando você tem boundaries você pode ter essa situação de alguma coisa negativa né então eu saindo de novo é bom eu me dou satisfeita eu mais uma vez agradeço o convite e gostaria de dizer que eu gostei muito da estrutura né como a forma da como a tese foi escrita porque o Gabriel colocou os apêndices né algumas coisas nos apêndices até para não sobrecarregar o texto não ficar maçante de ler e tal então se alguém quisesse iria lá no apêndice e consultaria e tal e ele colocou de uma forma bastante didática né os cálculos fazendo e com os apêndices os pré-requisitos né digamos assim nos apêndices eu gostei muito e me dou que satisfeita gostaria de parabenizar os orientadores né o orientador e o candidato tá obrigado professora Maria Emília obrigado Emília então nós vamos dar continuidade à defesa e vamos pedir que o professor Tobias Miklitz do CBPF faça a aguição candidato tá bom então muito obrigado pelo convite então foi muito interessante eu também assim tem que falar eu é sempre muito interessante participar assim ler as textos do NAMI porque normalmente são coisas bem assim criativas e bem interessantes então nesse caso eu achei realmente muito legal assim misturar tantos tantas áreas diferentes né então eu acho que para uma tese de mestrado é ótimo porque bom como já foi foi falado né o Gabriel tinha não Gabriel tinha que que trabalhar em muitos tópicos diferentes então isso eu acho que é muito bom para aprender um monte de coisas e bom fazer um trabalho assim é ambicioso mas é bom botar assim objetivos ambiciosos porque assim a gente vai para frente né então eu uma coisa que eu senti um pouquinho falta foi essa discussão que agora foi levantado no último último a última pergunta né então exatamente isso também me perguntei então é desculpa eu tenho aqui um problema aqui que não sempre cai aqui então é é eu acho que eu não estou te ouvindo não estou te ouvindo tá é desculpa desculpa então é a a última pergunta então entender um pouquinho mais a física atrás assim é claro teve um trabalho enorme só para entender todas as técnicas usadas então o perigo é o normal que um pouquinho a física ficar atrás então para mim não foi nada claro o que o significado dessa atividade no vácuo especificamente se eu entendi bem atividade sem desordem seria positiva e aí você tem essa troca de sinal então eu de alguma forma eu gostaria de entender um pouquinho mais o que no final diz essa atividade de vácuo para você e o que significa sendo positivo ou negativo bom não sei se dá para elaborar um pouquinho sobre isso é essa foi peraí que eu não estou vendo a sua tela deixa eu clicar aqui não está aqui pequenininho aqui em cima bom eu também não não tenho uma ideia muito pesquisa sobre quais são os impactos físicos dessa quantidade ser negativa porque a atividade do vácuo mede a nível local quais são já que a função de correlação função resposta no mesmo em pontos coincidentes a médica qual é a resposta a flutuações em um em um determinado ponto do espaço só que mas isso isso tipo energia olha só quando você tem imagina que você tem um campo quantizado e você impõe boundary conditions certo estou impondo boundary conditions então quando você impõe boundary conditions normalmente a forma de você calcular uma função de green renormalizada é chamada point splitting onde você vai tirar o seu somoramento de energia aplicando um operador diferencial na função de green renormalizada que é a função de green com fronteiras menos a função de green sem fronteiras esse é o método standard que você tem que fazer quando você está fazendo uma física local porque nos passos curvos você tem que fazer isso você não pode fazer coisas globais então vai acontecer o seguinte se eu tenho por exemplo um campo escalar e eu impus condições de contorno de Dirichlet quando me aproximo da boundary por construção a função de green com boundary se zera então está sobrando uma divergência que é a divergência da função de green livre então é um fato conhecido que quando você tem boundaries está certo o F2 diverge quando me aproximo da fronteira então por exemplo para um campo escalar você mostra isso facilmente se você vai para um campo eletromagnético a situação é mais interessante porque quando você calcula o E2 renormalizado e o B2 renormalizado quando você se aproxima da boundary um vai com 1 sobre Z4 e outro com menos 1 sobre Z4 sinais contrários e maravilha se você se cancela cancela essas divergências e você não tem problema com o campo eletromagnético mas você tem problema com o campo escalar quer dizer fronteiras introduzem divergências e esse comportamento pode ser positivo ou negativo a princípio você não sabe qual é o sinal pode ser qualquer coisa mas casimir sim casimir mas aí eu entendo que tem placas que tem fronteiras mas aqui cadê essas fronteiras cadê essas placas não é a flutuação esse noise esse ruído bem bem não deixar o candidato falar senão a gente vai o ruído o ruído está fazendo esse papel de mudar a estrutura da parede se diz isso que no final não o ruído é como se fosse não é a parede mas eu tenho um ruído aí eu tenho um ruído eu entendo o ruído faz as flutuações mas você falou que normalmente você tem essas contribuições dentro de um quando você bota as fronteiras fronteiras mas eu não vejo essas fronteiras no trabalho do Gabriel não tem fronteiras não tem fronteiras não tem fronteiras por isso eu não entendo mais essas contribuições mas não tem um reservatório térmico que seria por exemplo o buraco negro talvez as flutuações térmicas e aí eu estou eu estou vendo mais eu estou vendo mais que o próprio ruído ele está fazendo o papel como se fosse boundary conditions uma outra coisa da mesma forma uma localização né a boundary a boundary faz o F2 ficar negativo lá você olha lá no livro do Fuling ele faz essa conta e mostra e em vez de ter uma boundary a gente tem um ruído e o ruído no fundo está fazendo a mesma coisa só que no caso de você ter boundary ter localização esse negócio vai mudando conforme eu me aproximo da boundary 1 sobre 0 a 4 com sinal negativo e no caso do ruído como em todos os pontos da métrica euclidiana eu tenho um valor esperado negativo que não depende mais da distância de nada é um valor lá que a gente encontra mas é o ruído que está fazendo isso é como eu vejo aproveitando que a gente tem gente de matéria condensada especialista nisso nessa questão de defeitos flutuações e a Emília também pode dar opinião é possível então aquela história da atmosfera de um buraco negro que ela é próximo ao horizonte ela vai flutuar mais menos isso poderia ser uma origem para esse ruído ou não eu partiria pela pergunta do Tobias eu partiria para fazer uma talvez uma comparação colocando boundaries calculando o efeito Casimir e comparando de repente esses dois resultados para mostrar que o ruído equivale talvez as fronteiras no né talvez não sei eu partiria para um trabalho assim calcular mas para mostrar que dá esse resultado entende muito obrigado estou anotando aqui tudo também para facilitar o Gabriel estou sendo hoje o secretário da Miss eu acho que é isso exatamente você tem exatamente a mesma estrutura quando você tem um campo com boundary que você tem um sobre a Z elevado ali e ali a gente tem um sobre ro exatamente é uma coisa muito parecida o ruído ele está fazendo o papel de uma boundary só que ela claro que não é localizada é uma outra coisa é assim que eu estou vendo eu não sei Gabriel isso já assim agora entendi a picture mas eu acho que seria bom assim talvez tentar explicar um pouquinho mas eu entendo que sempre agora outra pergunta que é sobre as fluctuações como vocês interessam então vocês tem esse mais mas uma outra opção claro que seria o primeiro passo que vocês fizeram seria mais complicado que seria de alguma forma modular fluctuações da métrica certo e aí seria a pergunta vocês iriam esperar resultados parecidos tem algum argumento que tipo não sei um argumento que leva tipo universalidade do resultado que esse tipo de fluctuações teria um efeito similar ou alguma coisa você poderia comentar sobre isso bom eu não não tenho a resposta precisa para essa pergunta não precisa só a sua opinião mas eu imagino que imagino que não esse resultado foi 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 sintetizado mantendo mantendo a métrica constante constante eu não vejo eu não vejo nenhum motivo para que se a gente coloque a métrica a desordem na nas equações de Einstein ou já na métrica e tentar calcular a média quente de que a gente obtenha o mesmo o mesmo resultado porque aqui a gente está colocando a desordem no campo e está mantendo a métrica completamente satisfatória com as relações não está mexendo na estrutura do mas eu estou pensando se você tem uma métrica e flutuações em cima essas flutuações acoplam ao campo escalar igual a um ruído não seria mas as contas ficam muito mais complicadas existem esses trabalhos com as médias é muito mais complicado muito mais complicado só que o que eu queria falar as estruturas que vocês tem parecem bastante geral então só queria ter uma opinião se vocês acham que isso seria possível ter um resultado parecido tipo você poderia no final incluir essas flutuações de métrica como um potencial assim efetivo que para configurações homogênicos do seu minfield teria essa transição de fase isso é uma possibilidade ou isso é bom só não existem esses trabalhos com as métricas flutuando mas eu não me lembro dos resultados finais são muito complicados são as contas realmente muito complicadas e eu acho que o nosso é o modelo mais simples assim mais limpo que você pode fazer para aparecer essas estruturas não triviais né assim sim agora você pode botar métrica para flutuar agora eu esqueci o nome do parentane não não sei parentane veloque rua eles não veloque rua aí eles fazem uma gravação estocástica é uma outra coisa ele faz o seguinte se eu tenho as equações de áncer semiclássicas e agora eu faço termini flutuar eu tenho uma reação sim mas isso vai entrar na métrica então são equações de Langevin estocásticas em espaços curvos também extremamente complicadas se chama gravitação estocástica isso né mas não é o nosso não foi o que a gente fez né você está realmente querendo botar a métrica para flutuar mas fica fica bem mais complicado a gente pensou nessa em um modelinho simples com isso porque como o ruído quenche são dois são a um modo muito rápido e um outro muito lento de maneira que você pode tirar a foto e fazer a média um por um a gente chegou a pensar nisso como se fosse alguma flutuação que congelasse na escala de Planck por exemplo e aí teria várias métricas mas aí a gente não conseguiu avançar mais do que esse palavreado assim sim entendi entendi tá bom é só mais uma dúvida que eu tive porque no início da sua tese você fala Gabriel que esse seu trabalho é baseado num artigo do Carlos e do 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 que que foi conta original e que que foi revisão você poderia só comentar sobre isso rapidinho porque não ficou tão claro pra mim como assim eu li no início da sua tese talvez eu tenha entendido errado que esse trabalho também tem uma parte de revisão de um artigo do Carlos e do do Nami então não fico claro agora da sua apresentação aí eu pensei que você esse trabalho é baseado num artigo agora na tese me parece que todas as contas foram feitas originalmente por você então não não entendi bem se é tudo seu trabalho ou é tipo tem uma revisão de um artigo do Carlos e do do Nami é um trabalho de monografia talvez eu não tenha deixado claro na tese é um trabalho de estilo monografia que é baseado no artigo do do Carlos do Nami eu acho que Matheus Matheus também Matheus Soares mas nesse artigo foi calculado o que eu simplesmente não entendo então eles fizeram uma conta parecida a mesma conta na verdade a mesma conta sim sim a dissertação é uma perdão apareceu uma propaganda aqui do antivírus desculpe é o esse trabalho de dissertação é uma revisão desse artigo onde o que está além do artigo além do que está escrito no artigo são as contas feitas de maneira mais algumas contas feitas de maneira mais detalhada principalmente na parte no capítulo número 2 onde eu falo de interesse de campo de transição de fase eu abri algumas contas que não estavam abertas no artigo mas que certamente eles fizeram também mas assim fiz de forma individual para compor a minha dissertação mas todos os resultados os cálculos são todos são todos do artigo do artigo desse artigo do nome do Carlos e do Mateus tá uma monografia baseada nesse artigo tá então não ficou claro para mim mas agora está bem claro bom agora um pouco mais só um comentário sobre o ateis então eu gostei de ler teve uma coisa onde eu achei a anotação não tão bom assim só queria pedir talvez rever aqui no capítulo 212 eu anotei que você fala sobre teoria estatística de campos é bom é uma coisa só que para mim não é nada claro por exemplo equação 2.6 você tem exponencial da Hamiltonian agora isso não ficou claro assim deveria dividir por temperatura né isso não é dimensionless então não ficou claro o que você está discutindo aí na verdade temperatura finita partition function não ficou tão claro para mim o que está sendo discutido na verdade sempre pelo problema que eu não entendi o elevado ou menos Hamiltoniano se você quer multiplicar com que temperatura ou tempo isso não ficou claro para mim qual é essa a multiplicação é pela teoria estatística de campos como eu defini aqui é multiplicado pela temperatura só que o livro texto que eu usei eu não sei em outros livros textos em teoria estatística de campos que eu usei foi o Lebelach e lá ele usa pelo menos um modelo de Landau-Ginsburg com a temperatura implícita nos parâmetros de acoplamento na verdade no parâmetro da massa que ele não chama de M ele chama de R aí o T não fica do lado o menos beta não fica do lado de fora uma exponencial do menos Hamiltoniano e os termos que estão dentro os termos de acoplamento com o campo pelo menos o termo de massa é dependente da temperatura aí eu achei de acordo com esse material que eu usei que eu referenciei achei inadequado colocar achei quando escrevi inadequado colocar isso foi até uma discussão que eu tive com o Carlos numa hora que a gente estava revisando sobre se colocar não menos beta ali no no hamiltoniano mas eu vi que parece que esse menos beta em modelo Landau-Ginsburg fica pelo menos em algumas situações incorporado ali nos parâmetros da sim mas aí então é classical future certo porque se dia quântico você tira que levar em conta flutuações no tempo imaginário então seria classical future com beta igual a 1 nesse sentido porque eu realmente fiquei na dúvida certo é seria tá eu vou realmente a versão original que o Gabriel fez tinha lugares que tinham beta ele fez um resumo uma revisão aí como estava muito grande e a gente e acabava que falava de mais coisas do que precisava eu disse vamos simplificar e pelo mínimo realmente tá eu vou só pra defender o candidato que essa omissão foi tem problema não só eu falo que eu fiquei um pouco confuso porque eu não sabia mais o que realmente queria se referir então eu acho que talvez seria bom escrever uma frase pra esclarecer porque eu fiquei um pouquinho não sabia exatamente eu pensei que provavelmente beta igual a 1 seria então clássico mas talvez seria bom mencionar anotei aqui exatamente pra melhorar essa discussão tá e agora vamos em um assunto que na verdade o nome eu ficamos discutindo faz tempo e achei muito legal porque aqui tem por fim uma conta assim aqui tem uma conta até o final então podemos discutir um pouquinho detalhes lá do método deles que com certeza é muito interessante mas como todo método novo tem uns pitfalls e como eles falam em inglês que não tem free lunch então se tem um problema em um método esses problemas sempre surgem em outros se você poderia abrir o seu talk seria muito legal na equação 31 abriu aí é só mais uma coisa já vou terminar essa última coisa abriu o que eu... abriu a sua apresentação ah compartilhar a tela né sim equação 31 equação 31 equação 31 da apresentação certo apresentação certo apresentação equação 31 31 perfeito certo aí 31 perfeito aí essa equação bem bonita e tudo isso é o resultado lá do NAMI que é bem legal mas aí tem essa coisa que eu sempre fico discutindo com o NAMI que é o R de A é o R de A deixando o saco deles lá tem o A e como você falou muito certo o A para infinito para matar esse restinho R, A, J perfeito eu no início lembro que o NAMI mostrou eu falei uma uma assim series do Loc isso não existe aí tinha que fazer no matemática e verifiquei não está tudo certo eu acho que eu entendi a ideia atrás da expansão mas tem que botar o A para infinito tá então temos isso concordamos tudo nesse ponto certo e o A vamos olhar um pouco mais com cuidado A aparece como A elevado a K certo na Power Series K contribuição leva como A a K então vamos na equação 43 peraí 43 43 eita cadê o A tá então cadê o A é olha só ele ele absorveu o A dentro da medida da medida funcional eu sei que você sempre fala isso não mas olha só eu vou eu vou te dizer o que 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 tá acontecendo agora a gente tá fazendo um artigo com o Gastão e a gente mantém o A tá certo então o que que vai acontecer vocês poderiam se perguntar não deixa eu só falar por que que vocês tem o E elevado a menos 1 o E elevado a menos 1 de vocês é porque vocês botam A igual a 1 se vocês botam o A igual a deixam o A vai ser elevado a menos A não botando A para infinito vai ser 0 tá bom deixa eu vamos fazer a conta não vamos fazer o seguinte imagina que você você tem esse gerador funcional das funções de green conexas e com ele você pode achar as suas funções de green tá certo e você tem uma contribuição que tá na fase desordenada e outro que tá dando a fase ordenada tá certo agora o que que você tá dizendo você tá dizendo você tá dizendo que o seu sistema agora tá sendo feito de contribuições da parte toda desordenada e ordenada e eu posso agora achar a contribuição de cada um desses temas da soma pra gerar estruturas com certeza mas agora peraí não deixa não só agora conforme se eu vou mexendo com A na verdade essa superposição dessas estruturas que estão sendo geradas estão mudando o A deve funcionar como alguma coisa que te muda a contribuição de cada um desses termos pra o seu sistema pra gerar as estruturas como eu tô pensando mas Nami vamos fazer não deixa eu só falar rapidinho você está certo eu já acabei de verificar sim Nami vocês vocês têm tudo aqui vocês têm tudo aqui vocês não precisam nada deixa o A na equação 43 só lembra do A e vai pra equação 48 vai pra equação 48 48 bota o A tem um A elevado a K vai pra equação 52 52 vocês têm o resultado 53 elevado a menos I elevado a menos I é porque vocês botaram o A igual a 1 deixa o A vai ser um I elevado a menos A bota A pra infinito é zero assim você mata vacuum diagrams isso é o método de vocês como vocês matam isso aqui eu tô falando faz o tempo inteiro vocês têm que manter o A até o final botar pra A infinito isso é o replicatrix de vocês aí tem uma conta fechada já entendi o que você falou não existe é zero só certinho quando você mata o diagrama de vácuo esse é o método como vocês matam vacuum diagrams no método de vocês e realmente adorei porque a gente sempre fica discutindo discutindo e é muito difícil discutir essas coisas são bem complexas ainda mais com a pandemia discutir essas coisas com palavras mas agora a gente tem uma equação e só botar o A e pronto tá bom já entendi maravilha tá totalmente certo então eu acho que é legal porque mostra realmente como esse método mata vacuum diagrams e é interessante né então é bom desculpa porque isso é uma discussão que a gente tá levando sempre é é enriquecendo bastante o há quatro anos quantos anos tem essa discussão eu não sei faz muito tempo né aí eu sempre venho com uma coisa perturbo você me dá a resposta aí eu perturbo de novo então mas tem que ser assim né pra o método novo né tá 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 bom e aí tem uma conta uma conta uma conta e tem que manter o A tem que botar para infinito para matar vacuum diagram certo tá certo tá bom gostei bom aí mas essa interpretação dos dos domingos assim é realmente interessante tudo então eu acho que é bom só pra concluir então eu acho que foi uma tese com com muitos assuntos diferentes muitas técnicas então muito bom pra aprender é muito criativo método novo física interessante é o se eu poderia criticar uma coisa pequena seria mas é muito natural que quando se faz muitas técnicas diferentes de vez em quando se fica tão focado nos métodos que perde um pouquinho a física então em algumas partes da tese teria sido bom discutir um pouquinho os significados um pouquinho mais mas é bem natural mas além disso é um trabalho super interessante bom parabéns para os orientadores e para o aluno se a gente te procurar é eu escrever você diz onde que eu anotei a Emília colocou lá também o do 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 adaptividade do vácuo você comentou isso também e aí você depois a gente conversa e diz onde tu queres que a gente melhore tá tá bom tá bom tá bom tá bom então parabéns Gabriel parabéns Nami parabéns Carlos e é isso tá bom obrigado Tobias pelas pelas suas perguntas pela sua contribuição então dando continuidade eu vou pedir para o professor Carlos Arro que faça as suas perguntas eu sou é o professor Múcio 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 tá aí tá é que ele ele tá quietinho mas ele tá quietinho o tempo todo eu não Múcio cadê o Múcio ele abriu o meu microfone ah sim Múcio desculpa na minha tela na minha tela Gabriel tira o o compartilhamento sai do compartilhamento Gabriel por favor beleza sai pronto Múcio cadê ele salve tô aqui ô cara tudo bem com você tudo bem com você não nem eu não sabia que você tava você ficou quietinho olha na verdade eu sou corrente na tese não é isso sim então eu poxa eu gostei de assistir realmente foi muito bom e achei a tese muito interessante também e isso aí eu não tenho grandes perguntas a fazer acho que já foi tudo esclarecido achei muito útil essa última discussão aí com o Tobias também que me esclareceu bastante coisa então dou parabéns a vocês aí e passo a bola adiante tá obrigado 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 pela sua participação então agora eu peço que o professor Carlos Arro faça as perguntas eu queria agradecer a oportunidade de ter te conhecido assim e queria só reforçar é que realmente o que você fez não é uma coisa comum o volume você várias vezes se diminuía dizendo ah mas eu tô aqui eu só sei fazer um pouquinho de relatividade um pouquinho de teoria de campos às vezes você queria ir muito a fundo aí a gente tentava falar e você ficava meio chateado e tal porque queria estudar mais a fundo tudo aí não dava mas o que eu queria dizer é que não foi nada trivial o que você fez de ter de ter voltado a ter um gosto por física e voltar a estar sorrindo com o olho brilhando discutindo você falando do Antônio lá do curso do Antônio de Buraco Negro me contando lá na UF e falando pô cara eu gosto desse meio universitário dessa discussão dessas coisas cara não tem preço assim quando a gente sentava pra ver aí ia dar aquelas dicas que ninguém ninguém nasce sabendo escrever né às vezes a gente é meio coloquial ou abre coisa demais ou purva e aí foi muito divertido conhecer você é um cara que não só é um físico muito bom assim como é um sujeito excepcional e uma pessoa que gosta de poesia cara não pode uma pessoa que recita pessoa como você recita realmente eu só queria agradecer e queria que você valorizasse se valorizasse sabe muitas vezes as nossas conversas era você lá se tentando jogar pra baixo ou não cara essa conta é difícil ou aquela felicidade de uma pequena vitória tipo uma conta que o Robson não fez na dissertação o de mesmo do método do Nami que no artigo não tá e era um integral galceano a felicidade você me mandando foto cara eu descobri como é que se faz e eu acho que é é muito gratificante essa felicidade conversar de física e queria só agradecer agradecer ao Nami também que de poder estudar essas coisas tão maravilhosas a relatividade é o é uma uma das coisas mais maravilhosas que eu acho assim ainda mais junto com teoria de campos com ideias de matéria condensada que é o mundo real assim o pessoal muitas vezes critica a relatividade como sendo coisas que não funcionam não estão muito distantes e aí acho que cara queria te dar os parabéns e agradecer essa oportunidade aqui de ser trabalhar contigo obrigado gente e agradecer a banca também que foi ótima a discussão aí eu tenho um infinito de coisas para agradecer olha eu admito eu quase chorei aqui agora com esse seu discurso mas eu tenho muito a agradecer também a você Carlos em todos os sentidos bom obrigado Carlos pela sua contribuição eu não não vou perguntar nada né assim eu vou só dar os parabéns para para você Gabriel que realmente como todos os membros da banca outros membros falaram você pegou um trabalho onde tem inúmeros conceitos inúmeras coisas técnicas diferentes você destrinchou esse trabalho e você conseguiu assim absorver assim conceitos bem profundos né e expor assim de uma forma muito clara e eu só tenho que te dar parabéns assim tenho certeza que você vai continuar trilhando esse caminho de sucesso né eu soube que você passou fácil na na prova do 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 mercado né e você já está já tem já está engatilhado o seu doutorado né e novamente te dou parabéns assim foi muito bom assim interagir com você assim discutir né fazer física e a gente vai continuar trabalhando tenho certeza assim o Carlos me fez voltar para a gravitação já tinha falado que eu ia abandonar a gravitação já tá eu fico igual é eu nem queria saber mais de gravitação que não me interessava e o Carlos fez eu voltar a trabalhar com gravitação então de novo parabéns Gabriel muito obrigado a banca toda pela pelo trabalho ler a tese e participar desse desse momento especial para todos nós né sim muito obrigado muito obrigado professor tenho muito agradecer também a toda toda paciência toda discussão em física a toda a todo aprendizado nesses anos de mestrado e também muito feliz por essa por todos esses elogios e pelo agradecimento bom Beth bom agora é só aguardar vou migrar vocês para uma outra sala remota tá então apareceu na tela de vocês vocês aceitam que vai automaticamente para outra sala ok temos um a hora que vai a v Obrigado. Obrigado. Gabriel, se você quiser sair do vídeo, você pode aguardar. Ah, pode fechar o vídeo? Se você quiser, se você quiser ficar aí, porque pode demorar um pouco, pode ser rapidinho, entendeu? Eu vou rapidamente ao banheiro, tem problema? Ótimo, beleza. Aí você tira o seu vídeo, então. Tudo bem, vou tirar aqui. Valeu. Eu não estou conseguindo achar a opção aqui. Adolades, Adolades. O que foi? Eu tenho que ir em casa. Vim, Adolades. De volta para o meu país. O general Kim está próximo e não é esse casal. Meu pai não vai deixar você voltar. E me diga isso mesmo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto